Será que o teu amor, depois de todos os desmandos, me assente como sou? É loucura, muito minha Senhor, se esperar com um terno ardor Que em minhas limitações, faça loucura de amor A minha não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar E também o coração, aspiração do seu amor É meu! Posso ficar assim?